Como foi dito aqui pelo deputado Fernando Rodolfo, essa dobradinha lá em Caruaru acho que já vai sair, não é, deputada Laura? Do jeito que falou aí, eu tenho certeza que a legião de admiradores seus aqui é muito grande. Então conte sempre com esse parlamento aí para ajudar nessa missão na Previdência.